Beleza, aqui estou começando mais um vídeo aqui no canal E hoje Eu vou fazer um desafio Que Ele é, eu vou Passar um dia Andando de bike, galera Olha ela aí Se vocês conseguirem ver Eu acho que vocês não estão vendo Olha ela aí, galera Eu vou montar nela aqui Se vocês estão vendo aí E hoje Passar um dia com ela E é hoje E é hoje, galera Estamos juntos Mais E passam Está difícil de segurar mais Olha aí, galera Eu inventei ele fazer esse desafio Porque era o único que eu consegui fazer Não é tipo o desafio É só Andar mesmo Tudo bem E de boa Desse é o que Da boa galera Não sei se vocês estão vendo aí Não é muito nessa Galadeira aqui Ui Tem que pegar a mala Acho que é difícil Ai, já estou descendo Eu não aguento Ela é muito pesada Vou descer essa cadeira aqui É porque eu estou segurando nela também E fica difícil Eu vou mostrar pra vocês a cadeira Espera aí, galera Olha aí a ladeira Se vocês conseguirem ver aí Aí Vamos fazer esse desafio Com ela aqui, galera E vamos lá Ui Estou com um pouco de medo Vamos lá, né Galera Olha isso, galera Ui É isso aí Ui 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 Um dia, né Mas Eu não quero Eu vou ver se eu ando por alguém E chamas ali de meus amigos E chamas ali de meus amigos Ui Olha o que é isso Estou muito bem Eu tenho que me perguntar, galera Espera aí, galera Que eu vou ali Galera, que eu paro Estou nesse sombrinho aqui Boazinho Estou aqui Fazendo desafio E... Não, desafio não Só andar mesmo E... Estou por aqui E vamos andar mais um pouquinho Deixe esse sol Porque o sol, né O problema É isso aqui, galera O sol Vocês estão vendo aí Na minha cara Mas Está tudo bem Vamos lá E... Eu não sei o que fazer agora Só andar por aí E está beleza Vamos lá Eu vou passar um pouquinho Porque o sol está ali Eu vou parar ali com vocês Eu vou passar um pouquinho ... Obrigado.